Gente, olha eu aqui mais uma vez, meus amores, trazendo uma dica bem legal. Uma dica não, duas dicas. É com EVA e a manteiguerinha, né? Aquele potinho lá de margarina. A primeira dica que eu vou dar pra vocês é como vocês colocam o forno naquela parte da tampa. Muita gente tem dificuldade de fazer a marcação daqui de dentro. Eu já disse aqui num vídeo que eu faço assim, eu coloco a tampa e pressiono aqui assim, dá certo, tá bom? Fica a marquinha. Mas só que eu tive outra ideia melhor. Você vai tirar essa parte de dentro da tampa, você vai tirar toda ela, né? A parte de dentro. E vai deixar só a parte boleada da tampinha. Você corta aqui por dentro, vai tirar, vai ficar assim. Só que nós não vamos usar essa aqui, porque ela fica toda deformadinha quando a gente corta. Mas aqui, essa parte de dentro fica impecável. Então, a gente vai colocar sobre o EVA. Eu vou usar aqui lápis, mas vocês sabem que tem que ser com palitinho de churrasco, né? E você vai guardar isso aqui como molde. Você vai guardar. Mas se você só tiver uma mantegueira, você vai ter que fazer como eu ensinei da primeira vez. A gente vai cortar aqui. Eu vou cortar pra mostrar pra vocês como encaixa perfeitamente, tá bom? Eu peço que vocês, por favor, meus inscritos, compartilhem no Face de vocês. Porque existe muita gente que trabalha com EVA e tem dificuldade com isso, tá bom? Quanto mais vocês compartilharem, compartilhar mais pessoas vão ter a oportunidade de ver. Porque se ficar só no canal, só vai ver quem é inscrito e se quem por acaso chegar a ver meu canal, não é? Mas, aí sim, fica já o tamanho exato daqui de dentro. Exatinho. Ó, fica a parte aqui, encaixa perfeitamente. Então, você vai fazer o molde com uma tampa e vai guardar. Sempre que você precisar, você vai ter seu molde, tá bom? Essa é a primeira parte. A outra parte é pra encapar a mantegueira. Eu até já fiz aqui sem encapar, esquentando. Mas, não fica bem legal. Aqui eu tenho dois potes, né? Vou encapar um. Já tirei aqui o rótulo. Porque eu acho feio que quando você faz o trabalho aqui dentro, fica vendo o nome. Quando você tira por dentro, fica perfeito também. A gente vai em primeiro passo. Pegar a cola instantânea. Olha, se você não vai botar o EVA nessa parte aqui, então, você vai botar a cola só daqui pra baixo. Mas, se você vai botar até aqui, colocar, botar, colocar, é como vocês chamam, tá? Aí, você vai passar a cola. Eu vou fazer desde aqui de cima. Então, eu vou... E minha emenda vai ficar aqui. Porque eu vou fazer o meu acabamento aqui. Eu vou passar a cola. Cortei a tira de EVA. Você pode cortar exatamente do tamanho... Da largura que é o pote. Mas, a minha ficou passando bem pouquinho. Depois, eu vou tirar. Eu vou prender ele aqui. Bem debaixo dessa risca da mantegueira que tem. Todos os potes tem. Eu boto bem lá debaixo, pra ficar encaixadinho aqui dentro. Eu vou esperar essa cola fixar aqui o meu EVA, tá bom, gente? Aí, a gente vai precisar da cola instantânea, porque a cola quente deixa grosseiro. A minha cola tá até dura, que eu não sei o que aconteceu com ela. Mas, vai dar certo. Aí, então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o secador. Vai fazer barulho, meus amores. Se quiser, baixe aí o volumezinho do celular ou do seu meio aí, né? Que você tá assistindo. Porque eu vou deixar com barulho mesmo, porque eu não vou editar esse vídeo. A gente vai fazer o quê? Vai aquecer esse EVA com o secador, né? O vento quente. Vamos, é... Vou deixar a cola desse lado. Vamos aquecer e vamos colando. Não coloquem a cola instantânea aqui pra aquecer o EVA. Por quê? Se você colocar, quando você aquecer aqui, vai esquentar essa cola e pode ser perigoso. Nós vamos apenas aquecer o EVA, tá bom? Se quiser, é frio. Vamos fazer isso. Eu tenho que ficar bem mole. Pronto. Ele tá bem quente, tá? Aí eu venho com a cola. Cuidado. E vou colocar ele aqui e vou esticar. Vou esticar. Vou segurar, que é pra fixar a cola, tá? Vou esquentar aqui de novo. Vou esquentar e o vento tá bagunçando aí meus cabelos. Vou botar a cola. E vou... E tem que ser um pouco rápido, porque... Senão vai esfriar o EVA. Sem ser um vídeo, fica até melhor. Porque... Vamos com a cola aqui de novo. Tem que ser rápido, tá, gente? Puxa bem. Ó, fica todo fechado. Todo. Aqui ficou um pouco solto, porque eu tenho que esticar bem. Mas aqui não tem erro. Não vai sobrar nada. Vai estafar perfeitamente. Então, aqui puxa mais ainda o meu pote. Aqui embaixo tem que colocar cola também. Vou cortar aqui a diferença. Fica bem fixo aqui. Bem fixo mesmo. Tá? Tá? Vou aquecer ele, só mais um pouquinho aqui. Pra finalizar aqui. Porque ele fica mole e vai ficar bem preso aqui no nosso pote. O certo é colocar a cola bem aqui, antes de esticar. Mas aqui eu não tenho esses apoios todos pra fazer. Mas aí você... No seu cantinho aí, dá em casa, tranquilo. Você faz isso aqui, gente. E acaba como se fosse uma própria pintura. Vou tirar aqui a diferença. Eu acho até melhor você cortar já ele do tamanho exato mesmo. Porque a mantegueira, ela é sempre de altura, dá um 7, alguma coisa. Todas as pessoas que eu já vi encapar a mantegueira, tem dificuldade, ó. E fica assim. Aqui eu passei pouca cola, mas vai ficar assim. Não vai ficar de jeito nenhum. Olha só. A qualidade que fica aqui. Aqui embaixo, a questão é você colocar a cola aqui e vir rápido esticando. Mas pega que depois, mesmo que esteja assim, você põe a cola aqui. Ele vem fixando, que é uma beleza. Fica, mas dá certo. Não tem aquele problema de jeito nenhum. Não tem problema nenhum. Você vai conseguir encapar a sua mantegueira aquecendo. Tá bom? E vai ficar assim. Aí fica ótimo pra finalizar aqui, ó. Bem fechadinho. Você vai botar outra capa aqui, que não tem nem precisão de eu fazer. Mas eu vou usar aqui um pedacinho desse EVA. E vou botar aqui o fundo nesse pote. Pra vocês verem como fica legal. Aqui o segredo que eu tô passando pra vocês, gente. É forrar a latinha da manteiga, da margarina, como sei lá como se chama aí. Aqui é margarina. Acho que todo canto, né? Pois é. Aí é aquecer. Esse é o segredo que eu queria passar pra vocês. Gente, fica impecável. Impecável. A minha não ficou impecável. Porque é que vocês sabem que eu tenho maior dificuldade. Minha mesa balança porque é de plástico. Mas em casa, em casa... Oi, no seu ateliê. Eu faço ali na minha cozinha. Que a mesa é de mármore. Então, eu tenho todo apoio. É muito... Mas fica perfeito mesmo. Fica um encapamento bem... Bem caprichado. Eu quero, gente, muito. Muito que vocês compartilhem no Facebook. Como encapar pote de margarina com EVA. Coloque lá assim. Porque... Tô dizendo pra vocês. Muitos têm dificuldade, gente. Muitos têm dificuldade. Eu ainda não vi fazendo assim. Por isso que eu resolvi. Como eu encapo o isopor pros bolos. Eu tive a ideia de encapar uma mantegueira. Deu certo. Eu falei. Não, eu vou passar pras meninas. E fica perfeito. Ó. Fica bem colocado. Aqui é a parte da emenda. Com calma. Ainda fica melhor que isso. E essa é a minha dica, gente. De hoje. Muito simples. Mas valiosa. Compartilha, tá, gente? Por favor. Pras meninas que trabalham com EVA. É... Reutilizam o potinho. Vocês aí que assistiram os vídeos. Os vídeos daqueles potes de manteiga pra fazer os triciclos também. Isso aqui é ótimo. E serve pra qualquer tipo de pote. O pote grande. O pote pequeno. O pote redondo. É só aquecer que vai dar certo. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente. E tchau. E beijos. Tchau.